E aí galera, eu vou ensinar para vocês agora como se criar no RPG Maker 2003 Ou se quiser outro RPG Maker, dependendo, eu não fiz o teste ainda nos outros Um minigame de tiro Agora vai ser de uma forma simples e fácil Agora vamos lá Crie um mapa igual a esse Lembre-se, um mapa bem grande Igual a esse Agora, se precisa de alguns requisitos O primeiro é de uma imagem de um monstro Um gráfico de um monstro E o segundo uma pintura de um monstro Monstro não, de uma mira Eu vou lhe mostrar agora Criar cima do mapa Um novo evento Sem nenhum gráfico E evento de comandos Coloque A segunda pasta de comandos Show Picture E aqui está em Picture 1 Aí, documento da imagem Escolha essa imagem Eu mesmo fiz pelo Paint Agora lembre-se O círculo tem que ficar bem no meio da tela E o ponto tem que ficar bem no meio da tela Senão vai causar defeito na sua mira Certo, coloque ela Clico em OK Agora vamos mexer com switches e variáveis Que são as coisas mais chatas do jogo Mas bastante E as mais importantes Vamos lá Crie outro comando de evento Em Variável Operations Clique em Variável Operations E aqui Coloque Tiro OK Crie uma variável com o nome Tiro E coloque Em Operações ADD Ou seja, adicionar Coloque 50 OK Agora crie uma switch Também na primeira pasta De operação de comando Aqui Switch Operations Crie com qualquer nome Eu coloquei AA Só para dar um exemplo OK Coloque Turn On OK Aí coloque aqui Trigger Condições Coloque Auto Start Para começar automaticamente E apague esse evento Clique em Erase Event Agora vamos criar o monstro Vamos lá Coloque no outro canto da tela Para facilitar Um monstro Um novo evento Escolha um gráfico De um monstro Que você queira Um monstro Uma pessoa Dependendo Do que você quiser Eu escolhi um Vou escolher esse alien aqui OK Coloque aqui Movimento Tipo de movimento Raidon E velocidade Coloque 4 Só Se você colocar maior do que 4 Ele vai andar muito rápido E vai ficar difícil De se atingi-lo Coloque 4 ou menos Agora Action Key Ou seja Pressionar a tecla E Event Layer Coloque Above Hero Se lembre Above Hero Não é Below É Above Que é acima do herói Agora Vamos lá Criar No comando evento O som De um tiro De um tiro Vamos lá Coloque na terceira parte De comandos Play Sound Escolha Um som bem legal No meu RTP Tem esse som aqui Explode 1 Que o som Vai ser mais ou menos assim Escolha Clique em OK Escolha ele Agora Coloque um Pequeno tempo Que vai passar Na segunda parte De comandos Clique em aqui No canto de baixo Wait Clique 5 décimos de segundo Só Ok E agora Vamos criar outro som Que é o som Do monstro Gritando Enquanto levar um tiro Vamos lá Coloque Na terceira parte De comandos Play Sound Effect E vamos escolher Um som Para ele Dele gritando Esse aqui Monster 1 Ou melhor O monster 2 Que é mais legal O som é bem assim Feito isso Coloque em OK Agora Vamos fazer As variáveis Ainda nos eventos Comandos Na primeira pasta Coloque em Variable Operation Coloque em tiro Ok Subtract Subtrair Em operações E coloque Número 1 Ou seja Você gastou Uma bala Para atingir Esse monstro E para que ele morresse Clique em 1 Clique em OK Agora Crie outra Variável Variable Operations Com outro nome Com o nome Mortos Pronto Mortos OK E coloque Em vez de Subtract ADD Clique em Adicionar ADD 1 OK Com isso Coloque É Faz com que Eu vou explicar isso depois Mais tarde Agora Vamos fazer Com que O monstro Pisque Vermelho Quando ele levar um tiro Vai ficar mais legal Em evento Depois de um segundo Coloque Na terceira pasta De eventos Erase Event Ou seja Apagar esse evento Ok Feito isso Você cria o seu monstro Agora Copie ele Copie os 10 dele Fica que tem 10 Com isso Você cria o seu monstro Agora Pense bem O jogo Vai ficar mais Interativo Se Houvesse Tempo Para Tempo limite Para você matar os monstros Ou seja Você tem 1 minuto Para matar os monstros Ou vai dar Fim de jogo Então Vamos fazer isso Vamos lá Crie outro evento Sem nenhum gráfico E agora Coloque aqui Alt Start No Trigger Conditions E coloque Event Comandes Na primeira pasta Coloque Timer Operations Operação de tempo Coloque Timer 1 E Operação Set Coloque 1 minuto 1 minuto É tempo suficiente Agora Nós ativamos A quantidade de tempo Agora Vamos ativar A corrida de tempo O tempo Que vai percorrer Vai começar o tempo Vai de novo Na primeira parte Em Timer Operations Coloque Timer 1 Start Ou seja Começar E em opções Coloque Display Time On Screen Que significa O tempo Aparecer no canto Da tela Ok E agora Coloque Outro comando Na terceira pasta Erase Event Feito isso Vai ativar seu tempo Por enquanto Vou fazer só isso Você vai ver A continuação De 3 ou 4 Vídeos Que eu vou fazer ainda Explicando Como se fazer Então é só isso Vejo você Em instantes Em instantes